Bem-vindo, Libra! Obrigado por ouvir sua leitura de 7 de agosto de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você sente que a agilidade está do seu lado, deseja realizar tarefas que injetam energia para terminar rapidamente e fazer tudo o que puder em seu benefício hoje. Previsão do dia, o carro como carta dominante, te ajuda hoje justamente a ter um ritmo acelerado. Você encontra um complemento energético com a lua e o signo regente porque a vitalidade que o invade hoje o encherá de prosperidade. Neste dia você conhecerá alguém novo. É possível! E os aspectos do dia tornarão isso muito mais fácil para você. Dada a energia maravilhosa que você terá naquele momento, nada é surpreendente no fato de que alguém homem ou mulher possa ser atraído por você. Aproveite este dia maravilhoso. É feito sob medida para você. Você estará certo em permanecer cauteloso com suas intuições, a realidade será muito melhor do que seus medos atuais. Não fique no escuro, ouça suas reais necessidades. Seus relacionamentos afetivos estão na ordem do dia e muitos estão pensando no futuro e no estar de suas famílias. Alguns dias você acha suas responsabilidades um pouco pesadas ou certas restrições muito pesadas. As coisas se movem no coração. Você não vai reclamar disso. Suas emoções estão se acotovelando. Você não sabe como lidar com a situação, mas decidirá usar sem se pressionar. Com um pouco de paciência, suas iniciativas serão recompensadas. Dê a si mesmo permissão para abraçar sem desculpas o luxo, o amor próprio e a harmonia com seus melhores amigos hoje, querido Libra, enquanto o Sol de Leão manda um beijo para o auspicioso Júpiter. Essas vibrações são sobre encontrar a graça, embora você também esteja em um clima social. O amor também pode entrar em jogo para você agora, embora você deva estar ciente de que não está se vendendo ou se contentando com um parceiro que realmente não o merece. Dê seu coração apenas para aqueles que o tratam bem, mas lembre-se de retribuir o favor para criar uma dinâmica saudável e feliz. Seu regente planetário se harmoniza com Netuno, influenciando hoje cedo, querido Libra. É provável que você veja possibilidades e oportunidades que negligenciou em dias mais movimentados. Sentir-se confortável, à vontade e contente pode atrair coisas boas para você. Essa influência aumenta seu charme. À medida que o dia avança, uma quadratura Marte-Saturno quer que você diminua a velocidade se estiver perseguindo uma perseguição, ou a si mesmo, com muita força. Assuntos íntimos ou questões de dinheiro, compromisso, confiança e dinâmica de poder podem ser complicados agora, e é necessário a paciência. Alguns atrasos ou inibições impedem temporariamente um fluxo suave de afeto e afirmação direta. Pode ser um momento melhor para desacelerar ou ceder. A carta do diabo invertida indica que você está entrando em um período de sua vida que será dominado por sentimentos de confusão e indecisão. Você terá dificuldade em definir seus objetivos. Você se encontrará em um impasse e não estará aberto a ideias que possam ajudá-lo a escapar dele. Você estará disposto a correr riscos e cometerá erros dos quais se arrependerá mais tarde. Cuidado com mentiras e revelações potencialmente dolorosas. A carta mundo indica que seu sucesso profissional e financeiro está garantido. Sua sede de prestígio profissional e segurança financeira será finalmente satisfeita. Você se destacará em sua carreira e construirá uma base sólida para seu futuro. Suas realizações o encherão de satisfação e felicidade. Você será recompensado por sua paciência. O período à sua frente sinaliza o início de um capítulo muito promissor em sua carreira. As coisas estarão indo tão bem que você muitas vezes sentirá que está vivendo em um sonho e ainda assim tudo será real. Em breve você fará uma viagem de negócios que será financeiramente lucrativa. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte. Mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Os números que você alcança hoje com sua economia vão motivá-lo a continuar investindo na nova atividade que está fazendo. Não preste atenção em como você está conseguindo, mas sim a perseverança para que os talentos mais precisos se destaquem para que você seja hábil em administrar suas finanças com maior controle do que antes. Tenha cuidado, não gaste, guarde seu dinheiro pelo menos por um momento, e quando sentir suas ideias restabelecidas, decida o que fará com ele. Hoje você pode ter ideias muito criativas. Você pode decidir lidar com algo de uma maneira nova. Talvez você adote uma nova rotina ou modifique seus horários para dedicar mais tempo ao exercício e a meditação. Você vai querer melhorar pessoalmente e levar uma vida mais divertida e agradável. Você pode conseguir o que quiser, só precisa se decidir. Você está com disposição para gastar. Aviso. O dinheiro não cai do céu, mesmo que você sinta que sua conta bancária está segura. Pense bem antes de comprar qualquer coisa. Em suma, raciocine consigo mesmo. Na sua vida profissional, tudo vai correr perfeitamente hoje. Se você é proprietário de uma empresa, conseguirá obter excelentes contratos e reabastecer os cofres. Se você é funcionário, pode pedir um aumento por todo o trabalho que fizer. Ele será concedido a você. Você pode ser um perdulário hoje. Seu subconsciente parece ser guiado pelos sinais dos guias espirituais e é aí que você está ficando preso. É bom tentar remédios, mas não à custa de perder todas as suas economias. Na verdade, tudo isso não vai adiantar nada. Basta manter a paciência e as coisas vão se resolvendo aos poucos. Números da sorte. Seus números da sorte para 7 de agosto são 29, 26, 51, 11, 50, 19 Amor diário Depois de um mês de altos e baixos, você finalmente tem algo para comemorar de verdade, Libra. Isso ocorre porque o glorioso Sol, nosso luminar radiante agora posicionado em sua décima primeira casa solar dançará alegremente com o poderoso Júpiter através do céu de você em sua sétima casa solar. Agora você pode ter a oportunidade de fazer uma promessa com seu único e único que satisfaça uma de suas aspirações, esperanças ou sonhos mais importantes ao longo da vida. Os solteiros também podem ter a sorte de conhecer alguém fabuloso através de sua rede social ou namoro online. Coloque-se lá fora porque você não vai se arrepender. Você empreende um projeto em casal que o faz se sentir extremamente útil, embora dependa do signo do seu parceiro, você alcançará o entendimento entre ambos. Talvez ao longo do dia você se encha de vigor, porque hoje, melhor do que nunca, você se sente sortudo por ser um time com quem está ao seu lado. Independentemente de você ser solteiro, haverá uma pessoa que hoje o ajuda a realizar seus desejos usando sua energia para se complementar com os outros. Hoje você terá que gerenciar suas inseguranças, ainda mais porque ocorreram mudanças importantes em seu ambiente. Para completar, o aumento das pressões, trabalho ou família, aumenta o seu nervosismo. Procure a companhia de quem pode fazer você se sentir bem. Um abraço caloroso ou algumas palavras de encorajamento são tudo o que você precisa para seguir em frente. Leve o seu tempo para se ajustar a tudo o que aconteceu. Os nativos do terceiro decanato estarão em clima de brincadeira com seu companheiro graças à influência do sol. Você sonha com uma noite romântica e sensual. Os outros nativos do signo, porém, não tem nada a temer do lado do amor. Tudo acontecerá com alegria e bom humor no lar. Se você está em um relacionamento há muitos anos, no entanto, tente organizar um jantar romântico ou um encontro pelo menos uma vez por semana para se relacionar e lembrar por que você se ama. No trabalho. Você se sente seguro em seus projetos de paixão, Libra. Não há problema em pedir apoio ou feedback quando Mercúrio em Leão se opõe a Saturno retrógrado em Aquário. Deixe de lado qualquer orgulho que você possa ter entrando em contato com sua comunidade profissional maior para obter assistência enquanto edita e ajusta o fluxo de seus projetos de paixão. Ao fazer isso, você pode se sentir mais seguro em seu processo, pois sua comunidade pode divulgar seu trabalho. Basta um colega de trabalho para ser seu líder de torcida enquanto você continua suas tarefas e objetivos criativos. O trabalho está associado à sua fortuna hoje. Você decide não parar se não tiver um emprego estável. Ou seja, você aproveita o que tem disponível para que sua agilidade mental o ajude a se sentir expressamente habilidoso. Certamente hoje você recebe propostas agradáveis, pois moveu positivamente sua energia, mas antes de tudo você deve pensar que essas propostas, apesar de suculentas, não são as que o governam hoje, mas a atividade que o encheu de bom presságio, seu dinamismo. Hoje, alguém em seu ambiente se sentirá um pouco preocupado ou deprimido, e isso provavelmente afetará seu desempenho no trabalho. Essas pessoas não vão mostrar, então o melhor é fingir que você não vê nada e continuar com suas coisas apesar da situação. Vai ser mais difícil do que o normal, mas nada que você não possa lhe dar. A dívida não paga tão rapidamente quanto você poderia esperar. Você terá que apertar o cinto novamente antes de poder reinvestir nas áreas que o atraem. São também seus entes queridos que sofrem, então eles podem procurar ajudá-lo. Você tem mais trabalho a fazer e terá que lidar com imprevistos, independentemente de afetarem você diretamente ou não. Isso produzirá ainda mais tensão. Você volta à sua rotina diária e qualquer discussão com seus colegas de trabalho ou um supervisor funcionará. Saúde. Quando você enfrenta um dia como presente, você aumenta sua adrenalina, para que durante o dia, você não perceba que a euforia o leva ao extremo. Portanto, quando o seu dia terminar hoje, você sentirá uma queda notável de energia, revitalize-se comendo alimentos ricos em proteínas, frango, carne ou porco, para citar alguns. Se você não comer carne, nozes, uvas e amêndoas, complemente sua dieta. O famoso filósofo. Bem, tudo bem, talvez não. Mas hoje você se sentirá mais filosoficamente profundo sobre a vida. Certamente nem sempre é fácil conversar sobre política ou religião com alguém mais interessado na técnica, mas você também tem um computador e um modem. Nem todas as salas de bate-papo estão cheias de crianças. Cheire um pouco e você descobrirá algum grupo de pessoas com a mesma opinião. Você realmente vai gostar de se conectar com diferentes grupos e ler todos os seus comentários interessantes. Você se sente estressado? Seu ritmo de vida provavelmente está te deixando exausto. Você deveria recarregar as baterias. Muito melhor. O fim de semana está se aproximando rapidamente. Esqueça a limpeza e as compras semanais. Organize um dia especial de relaxamento e bem-estar. Você vai compensar as horas de sono que você perde tanto na segunda-feira de manhã. Você deve então recuperar toda a sua vitalidade habitual. Saúde e energia são seus pontos fortes hoje. Nenhuma tarefa parece impossível e você conclui tudo dentro do prazo sem problemas. Na verdade, você pode se sentir com tanta energia que pode sair para uma atividade física como correr ou fazer academia, mesmo que não o faça há algum tempo. Seu bem-estar físico refletirá em todos os outros setores de sua vida, pois você está cheio de pensamentos e sentimentos positivos. Família e amigos. Hoje é colocado sob o signo do equilíbrio familiar. Se houver um membro da família que significa muito para você, mas infelizmente você não consegue vê-lo com frequência, considere reservar algum tempo durante o dia para ouvir de você. A propósito, uma visita rápida, ou mesmo um simples telefonema, fará com que ambos se sintam bem. Lembre-se de que é sempre bom estar ativamente envolvido em relacionamentos, mesmo dentro da mesma família. Seu parceiro é cooperativo e solidário. Vá compartilhar suas preocupações com seus entes queridos, em vez de manter as preocupações dentro de você. Isso será de grande ajuda e aliviará bastante o seu estresse. Experimente durante um café se estiver realmente ligado ao seu parceiro, eles não reagirão muito em público, então você pode facilmente deixar escapar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.